Ela fala que eu sou marrento, mas ela sabe que eu sou educado Ela fala que eu sou marrento, mas ela sabe que eu sou educado Ela fala que eu sou educado Sentou na pica, tchau obrigado, sentou no pau, vai tchau obrigado Eu vou mandar pras puta pra ver se elas vão balançar o rabo Sentou na pica, tchau obrigado, vai tchau obrigado Sentou no pau, tchau obrigado, tchau obrigado, muito obrigado Ela fala que eu não tenho educação e que eu sou um cara tirado Só porque não mandei flores nem até a porta do rabo Sentou na pica, tchau obrigado, fico no pau, vai tchau obrigado Sentou na pica, tchau obrigado, obrigado Sentou na pica, tchau obrigado, igual o pau, vai tchau obrigado Sentou na pica, tchau obrigado, igual o pau, vai tchau obrigado Ela fala que eu sou marrento, mas ela sabe que eu sou educado Ela fala que o pai é marrento, mas ela sabe que eu sou educado Eu tô na pica, te obrigado, sento no pau, vai te obrigado Eu tô na pica, te obrigado, sento no pau, vai te obrigado Negui vai te botar, que eu tô no pique rejeitado Sento na pica, te obrigado, sento no pau, vai te obrigado Eu vou mandar pras puta pra descer, ela vai balançar o rabo Sento na pica, te obrigado, vai te obrigado Sento no pau, te obrigado, te obrigado, muito obrigado Ela fala que eu não tenho educação e que eu sou um cara tirado Só porque não manda, depois, vem abre a porta do privado Sento na pica, te obrigado E' com o pau, vai te obrigado Negui na pica, te obrigado Obrigado, obrigado Dentro da pica, obrigado igual o pau vai te abrigar Dentro da pica, paralho, caralho Dentro da pica, obrigado igual o pau vai te abrigar Compete com a educação, pardesse as puta, desce o mapa Dentro da pica, obrigado igual o pau vai te abrigar Dentro da pica, paralho, caralho Transcrição e Legendas Pedro Negri